Nata Rectar Sanoloresin e a Aldea Bemetan, suku betanu em ataque Sefi Aldea Bemetan, Manecas de Oliveira Rebelo Hatetan Tinangne, Produção Hare e a Aldea Nemmenos Tamba Nata Rectar Sanoloresin ritu em ataque em ataque Os situção Nepal 30 pessoas potenciam na agricultura município manufari O hospital tá além de nome da prevenção A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL